Estamos chegando ao fim do outubro rosa, campanha que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E segundo o Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que o ano feche com quase 60 mil novos casos. Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas a respeito do câncer, por isso a nossa equipe foi às ruas. Para esclarecer com um especialista todas essas dúvidas, veja só na reportagem. Uma batida na mama pode causar câncer? Não tem nenhum estudo que comprove isso ou que dá uma base científica para a gente determinar que uma lesão pode levar a uma pancada. A pessoa, com uma pancada, a pessoa pode observar que tem uma lesão. Então, às vezes ocorre isso, a pessoa descobriu qualquer câncer de mama porque bateu na mama, teve alguma lesão, então aí ela notou que tem essa nodulação. Eu queria saber do desodorante, da câncer de mama. Não existe nenhum estudo que condiciona o uso do desodorante ao câncer de mama. Os homens podem ter câncer de mama? Homens também, eles têm câncer de mama. Ah, mas o homem não tem seio, mas o homem tem tecido mamário. Então, todo local que tenha tecido mamário pode desenvolver o chamado câncer de mama. Se eu fizer o autoexame da mama todo mês, eu não preciso fazer a mamografia? Deve fazer a mamografia. Dependendo da localização da mama dessa lesão, a mulher não consegue com o autoexame detectar. A radiação da mamografia é prejudicial ou não? Ajuda ou não? A radiação da mamografia é uma radiação relativa, só que você faz uma vez a cada ano, uma vez a cada três anos. Não tem nenhum trabalho ainda que relaciona um aumento de mulheres que fazem a prevenção com o câncer de mama. Não existe nada concreto ainda que estabeleça essa relação direta. E eu gostaria de saber se a mamentar protege contra o câncer de mama. Com certeza. Ela protege o recém-nascido, ela ajuda no desenvolvimento dele, ela é vital e protege a mãe, e protege a mama da mãe do câncer de mama. Gostaria de saber se é prejudicial para o bebê continuar mamentando, se a mãe tem câncer no seio de mama? Não, não existe nenhum problema ao bebê. Mas, havendo a suspeita, a mulher tem que realmente iniciar o tratamento, né? O tratamento, quanto mais precoce, melhor. Então, aí o médico vai determinar se a criança vai ou não continuar com a mamentação. Se a mãe estiver fazendo uma quimioterapia, aí sim, a mamentação é suspensa. Eu gostaria de saber se o câncer, ele é sorte ou tem como realmente prevenir? Tem como prevenir. Então, a gente tem que ter a sorte ao nosso lado. A sorte é de poder detectar de uma forma muito mais precoce esse câncer. A minha irmã teve câncer de mama. Será que eu posso ter também? Se a paciente tiver algum parente de primeiro grau que desenvolveu câncer, ela tem uma predisposição maior para ter câncer. Então, se a gente tem mãe, tia, irmã, avó com câncer, especialmente abaixo de 50, 60 anos, é muito importante ela iniciar mais cedo essa prevenção e essa visita aos médicos. Especialmente aí a partir do redor dos 35, 40 anos, ela tem que começar essa prevenção. Eu gostaria de saber se todo nódulo que aparece na mama é realmente câncer. Para saber detectar é com o exame, a mamografia e, quando necessário, feita uma biópsia, é retirada um pequeno fragmento desse material, ela vai para o médico patologista, a gente analisa esse material através de técnicas que a gente vai olhar ao microscópio esse tecido e a gente vai determinar se essa lesão é benigna ou maligna. O câncer está em cura, né? O câncer de mama, ele tem cura, é uma doença curável em grande parte dos casos, na quase totalidade dos cânceres que são descobertos na sua fase inicial. Aquele câncer que é descoberto com menos de um centímetro, a chance de cura dele é muito alta. Por isso, a gente enfatiza a necessidade da prevenção. A prevenção é o melhor remédio para a gente obter a cura do câncer.